Música Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal Motorista Leandro Ferreira, hoje dia 25 de julho de 2018 Hoje estamos comemorando o nosso dia, o dia do motorista Se você é motorista, o meu forte abraço para você, independentemente do seu segmento Se você é um profissional do volante, esse dia também é seu E eu gostaria de parabenizar você por esse dia Eu gostaria de estar lendo algo muito interessante que me mandaram pelo WhatsApp Eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com cada um de vocês que acompanham o nosso canal Você é motorista ou um profissional? O motorista diz, o patrão está rico O profissional diz, quero que o meu local de trabalho seja enriquecido Para que muitos também tenham oportunidade O motorista diz, dane-se, esse veículo não é meu O profissional diz, vou preservar minha ferramenta de trabalho O motorista diz, vou correr porque não quero fazer horas extras Já o profissional diz, mesmo atrasado vou manter a cautela Pois minha família e a família de outros estão à nossa espera O motorista diz, fulano é puxa-saco O profissional diz, vou fazer o meu com dedicação e excelência E deixar de olhar para os outros conjugamentos O motorista diz, meu salário é horrível O profissional diz, apesar de ser pouco meu salário Ele sustenta a mim e a minha família Vou buscar-me qualificar para ter um salário que corresponda a minhas expectativas O motorista diz, minha empresa é horrorosa O profissional diz, apesar dos problemas, creio que um dia tudo vai melhorar E se não melhorar, eu buscarei o que é melhor para mim Vemos que tudo é questão de ponto de vista Se algo não melhora, somos nós que devemos buscar as mudanças E isso começa dentro de nós Um feliz dia dos motoristas para todos Que Deus abençoe a vida de todos E que todos nós possamos ter sempre essa consciência De estar prestando sempre um bom trabalho para a sociedade Porque a nossa categoria é uma categoria necessária Para o andamento de um país Um forte abraço para você Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Se você já é inscrito, o meu muito obrigado Um forte abraço e até uma próxima oportunidade No canal motorista Leandro Ferreira